Pedro e Tito Hummm, como eu cuido bem das minhas amoras Estão sempre lindas e gostosas E todas são só minhas Não vou deixar ninguém comer as minhas amoras Ha 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 Ei Tito, vamos buscar amoras na floresta? Elas estão bem maduras Ótima ideia Pedro, é minha fruta preferida Vamos rápido Essa floresta é assustadora Mas tem amoras deliciosas Mamãe já avisou que não é pra gente vir na floresta sozinhos Não, ainda está cedo Essa hora, o boi da cara preta e a cuca ainda estão dormindo Estamos quase chegando Tito, você vai lá na frente Que eu vou aqui do lado Que também tem amoras Nos encontramos lá na frente Lá 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 Hã? Ah, uma criança indefesa Agora você será meu prisioneiro Socorro, socorro Pedro Tito, vem ver Tito, vem ver como essas amoras aqui estão doces Tito, Tito Tito, onde você foi parar? Ah não, preciso encontrar ele Acho que algo terrível aconteceu Essa pegada grande é do terrível boi da cara preta Acho que ele pegou o Tito Não vou desistir Vou encontrar o Tito E derrotar o boi da cara preta Boi, você não pode poder esperar O meu irmão vai me salvar Ele nunca vai nos encontrar aqui Achei o Tito O boi pegou ele Tenho que ser cauteloso O boi da cara preta é muito perigoso Vou fazer uma armadilha para o boi da cara preta Tive uma ideia Vou dar um grito bem alto Para que o boi venha e caia no buraco Não estou conseguindo abrir Preciso da chave Boi da cara preta Vem aqui me pegar Eu vou te pegar, menino E vou te prender junto com o Tito Hahaha, boi Enganei você Peguei a chave Ah, ainda vou pegar vocês, crianças Vai logo, Pedro Consegui Você é corajoso e inteligente Obrigado por me resgatar Somos uma equipe E sempre cuidaremos uns dos outros Agora vamos voltar para casa Antes que o boi da cara preta saia do buraco Aperte o botão inscreva-se E deixe seu like Onde estão as crianças? Preciso aprontar com algumas crianças Crianças, já está na hora de dormir Amanhã será o grande dia Amanhã é o grande dia, Tito Vamos ganhar presentes Mal posso esperar A mamãe sempre coloca o nosso presente na casa da árvore Eles queriam muito esses presentes Ficarão tão felizes O que é isso? Olha ali, dona coruja A mamãe colocando os presentes das crianças Vou pegar esses presentes Hahaha Vamos lá Rápido, dona coruja Hahaha Não podemos fazer barulho? Tenho que ser rápida Para ninguém me ver Achei Quando essas crianças acordarem Não vão encontrar os seus presentes Vamos, dona coruja Antes que nos vejam aqui Pedro, Pedro Vamos lá pegar nossos presentes Vamos, Tito Vai ser muito divertido Estou muito ansioso para ver nossos presentes Eu também O que será que vamos ganhar? Tito, cadê os presentes? A mamãe falou que estava aqui Não está aqui? Quem poderia ter feito isso? Olha, Tito Esse chapéu é da Cuca Vamos apertar nossos presentes Deve estar na casa da Cuca Vamos, rápido Olha, Tito Isso deve ter sido deixado pela Cuca Vamos seguir as pistas E recuperar nossos presentes Tito, você fica ali próximo da porta E eu vou subir na árvore Estou pronto Cuca, Cuca Cuca, Cuca Quem está me chamando? O que é isso? Vou pegar vocês, crianças Agora vamos para casa, Tito Vamos para casa brincar com nossos novos brinquedos Vocês são meus heróis Feliz Dia das Crianças Aperte o botão inscreva-se E deixe seu like